Fala galerinha, Jornal do Cicnavoz Mostrando aqui pra vocês aqui, mais uma novidade Só abaixar aqui Mais uma novidade da TSD, né? Que é essa AC44C6M A C2DC, é isso aí Essa locomotiva aqui, galera Ela acabou de ser finalizada pelo Ariel Da TSD Ela é uma AC44CW Na verdade, era uma dash, né? O que que acontece? A Norfolk Southerm pegou algumas dashes E transformou essas dashes de corrente contínua Pra corrente alternada Mudando aqui da capa do alternador pra frente A cabine também é mudada Na verdade, o corpo dela é de dash O chassi é de dash O tanque é de dash O que vai mudar aqui, essa parte aqui do alternador, né? Da cabine do alternador pra frente A cabine, tá bom? Mostrando aqui pra vocês algumas funcionabilidades É a segunda É a segunda AC44, né? Feita pelo Ariel Pela TSD E também é a segunda AC44C6M Feita pro simulador O que que acontece? Essas máquinas aqui, elas tem o start-up É a mesma funcionabilidade da AC44i Só que com a pintura americana E algumas mudanças estéticas Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês Agora em primeira mão É... Eu tô sendo o primeiro a lançar o vídeo dela Ela tá por volta de R$ 65,00 O preço comum E o preço promocional de lançamento Ela tá a R$ 40,00 Eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí pra vocês O link da TSD É... Ou vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram Que eu passo o contato do Ariel Pra vocês efetuarem a compra A gente já aceita Pix Cartão de crédito Débito Transferência Via boleto também É... Forma de pagamento Não vai faltar, galera Se vocês quiserem adquirir essa máquina É... Tá à disposição já disponível pra compra Tá bom? É... Não sei se vai lançar hoje Na data do vídeo É... Que eu vou postar o vídeo Não sei se vai lançar agora Que eu acabei de... De receber essa Dash aqui Pra fazer o review dela Tá bom? Espero que vocês gostem dessa máquina Porta do motor já tá aberta aqui, ó 7F10-16 Essa pintura ficou muito boa Que eu acabe... A hora de fazer o vídeo o vídeo Que eu acabei de me fazer o vídeo Que eu acabei de me fazer... Que eu acabei de me fazer... Eu... Desculpa do motor já tá aberta Com uma década... Que eu acabei de me fazer... Um tempo que eu acabei de me fazer... Um tempo que eu acabei de fazer... Vamos lá. 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 a máquina aqui, fui logo colocando ela no jogo e fazendo o review aqui pra gente, tá bom? Curtam, compartilhem, comentem, falem o que vocês acharam da máquina nova da TSD, esse estouro, esse lançamento, a gente está expandido aí pra pro mundo, né? A gente está fazendo só modelos nacionais, mas sim internacionais, em breve vai ter modelos europeus também, norte-americanos como essa a C44 aí, entre outros modelos de outros países também. Só peço um pouquinho de paciência, porque dá bastante trabalho fazer umas máquinas assim, viu? Qualidade assim dá trabalho, viu gente? Demanda muito tempo e paciência. Isso aí, muito obrigado pessoal!